Embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo, já não vai embora Tô saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Por falar em putaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho, ela que está me escolhendo Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo Tô saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te dizer Nasce lado esquerdo aqui no caminho Diga, diga Diga, diga Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Falando em putareta, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje eu sou o que escolho Ela que está me escolhendo Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo A saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Brrrr Brasil O embaixador O embaixador Da vida de cachorrada, da vida de putareta Mais um hit pra conta, bebê, esquece! Muito obrigado Mesa cheia de ou de pá E o friseta cheio de licor 43 Dia de um brasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex Mesa cheia de ou de pá E o friseta cheio de licor 43 Dia de um brasa Aqui na minha farra Nós faz você esquecer o ex É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha Traz logo uma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha Traz logo uma amiga Aqui é só lazer Vou te dar prazer Vou te dar prazer Mas eu sou de todas Por favor não liga Sem briga Sem briga Sem briga Sem briga Eu sou de toda Por favor não me liga BABY